O vídeo de hoje é especial para você que desenvolve a sua rede no marketing multinível com a OmniLife porque no Recrutador MML acabou de chegar um novo modelo pronto para você criar o seu próprio Recrutador Online para a OmniLife e começar a captar contatos pela internet para você construir a sua rede usando todo o poder do mundo digital. Mas o que é isso? O que é um Recrutador Online? Para você que não sabe, você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas e ainda não viu nenhum dos nossos outros vídeos não sabe o que é um Recrutador Online, eu vou te explicar agora rapidamente, então vem comigo. O Recrutador Online é uma página de captura feita especialmente para você que desenvolve o seu negócio com uma empresa no marketing multinível. Porque a página de captura é um tipo de página muito utilizada no marketing digital que o foco dela é a construção de lista, é você captar os dados do visitante para você colocar ele na sua lista e depois você começar a se comunicar com esse contato que a gente chama de lead para você esquentar ele e trazer ele para o seu negócio ou vender um produto para ele. Se você já desenvolve um negócio no marketing relacionamento, você sabe que a sua lista é o seu ativo mais importante, é o pilar do seu negócio e é com ela que ele vai crescer, que você vai encontrar novos prospectos para trazer para a sua rede e novos clientes para os seus produtos. Então é muito importante você saber construir a sua lista. E muita gente deixa de ter a sua própria página, deixa de ter a sua própria Recrutador Online porque acha que vai precisar gastar muito dinheiro para ter isso, acha que vai precisar contratar um profissional para fazer a página, acha que vai precisar investir em conhecimento, precisa saber programação, design e tudo isso. Mas não precisa, não precisa ser assim. Você pode ter a sua própria página hoje em menos de 10 minutos com tudo pronto para você, a página, um funil de e-mails, um gerenciador de contatos e muito mais por um valor de investimento muito baixo. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Então vem comigo que você vai descobrir como ter o seu próprio Recrutador da OmniLife ainda hoje em menos de 10 minutos. A ferramenta que a gente vai usar é o Recrutador MMN, que é uma ferramenta de marketing digital feita especialmente para quem desenvolve uma rede no marketing multinível. E essa tela aqui é a primeira tela que você vai ver quando você entrar na sua conta, nessa ferramenta e não tiver criado nenhum site ainda. Então você vai clicar em um desses dois botões laranja aqui, para criar um novo site. No Recrutador MMN você encontra mais de 450 modelos prontos para as principais empresas do mercado. Mas hoje a gente vai criar um tema para a OmniLife. Então você vai digitar aqui OmniLife e você vai ver todos os temas prontos. Inclusive esse tema novo da OmniLife ele tem em espanhol e inglês também para você que quer desenvolver a sua rede fora do país. Mas a gente vai criar hoje um tema em português que é esse primeiro aqui. Então você vai vir aqui em criar site, clicar no botão azul. E aqui você vai preencher os seus dados, né? Se não tiver preenchido ainda para você, você vai preencher aqui tudo certinho. E aqui em link de divulgação, que é o seu link de patrocinador, você vai colocar aqui o seu link de patrocinador da OmniLife. Ou seja, o link que você envia para as pessoas se cadastarem na sua rede, entrar para a sua equipe, virarem um online seu. Vai colocar esse link aqui porque ele é enviado nas campanhas de e-mail que já vem pré-programadas nesse modelo aqui que a gente está criando hoje, tá certo? Então você vai clicar em aqui. Eu não vou colocar porque eu não desenvolvo essa empresa, não tenho vínculo nenhum com ela. Estou só te mostrando como você vai poder ter a sua própria página de recrutamento para essa empresa, o seu próprio recrutador online para o OmniLife. Então eu terminei aqui de preencher, finalizar configurações. E agora é só clicar aqui no botão verde para publicar site. É simples assim. Você escolhe o seu modelo, coloca os seus dados e pronto. Olha só, ele já publicou para mim o site, ele já está no ar. Eu já poderia pegar esse endereço aqui e ir jogando em onde eu quisesse. Grupo, rede social, fazer o que eu quisesse, já ir divulgando esse site. Certo? E aí é um site completamente pronto, 100% pronto. Você não precisa mexer em nada. Está tudo aqui, as informações que você vai precisar para você divulgar o seu negócio na internet, captar pessoas para o seu negócio com a OmniLife. E é um site bonito, bacana, testado, que a gente já liberou para você lá na plataforma. Já está disponível. Você viu que eu só pesquisei aqui e já escolhi o tema. E aqui embaixo tem um formulário para você captar os dados da pessoa que visitar seu site. Então se você está divulgando em lá, a pessoa caiu aqui no seu site. Ela pode clicar aqui em qualquer botão e ela vai cair aqui na área de cadastro. Então eu vou fazer aqui um cadastro agora rapidamente. Certo? Isso aqui é um cadastro de teste para a gente mostrar como funciona. E ó, ele vai me mostrar aqui a página de obrigado. Certo? E agora eu só volto aqui para a página inicial. E se eu voltar lá no Recrutador MN, olha só. O site já está aqui para mim, na minha tela inicial. Está vendo? Ele ainda nota que usou aqui a visualização, porque eu acabei de publicar esse site. Mas já já vai aparecer aqui a visualização do site. E se eu vir aqui em contatos, ó. Ele já mostra para mim esse contato que acabou de entrar na minha lista. Certo? Eu consigo ver aqui a data, a hora, o telefone, o nome e e-mail. E se esse contato deixou um telefone ali, que é o WhatsApp dele, você vai clicar nesse botãozinho verde aqui. E você já pode chamar a pessoa diretamente no WhatsApp. Mas a pessoa que se cadastra aqui na sua... Entra na sua lista, ela também passa a receber de forma automática as campanhas de e-mail que já vêm pré-programadas no seu tema da OmniLife. Então, se eu vir aqui em campanhas e e-mail, olha só. Eu tenho aqui quatro campanhas de e-mail que são enviadas. A primeira é o autoresponder, que ela é enviada automaticamente quando a pessoa se cadastrar na sua lista. E que é esse e-mail que acabou de chegar para mim aqui, ó. Sua jornada continua aqui, Douglas. Então, eu vou entrar aqui, vou ler o e-mail, a pessoa vai poder ler esse e-mail. E se ela clicar aqui para confirmar a inscrição, ela confirma a inscrição na sua lista e aí sim ela passa a receber as próximas campanhas de e-mail que estão aqui, ó. São mais três, certo? E isso aqui é enviado automaticamente para ela. Você não precisa mexer em nada. Está tudo configurado como você está vendo aqui. Já está com os links prontos, já está com o texto pronto, feito para o OmniLife. Então, você já tem tudo pronto, é só começar a divulgar. Não vai precisar criar sua página, não vai precisar criar e-mail. A gente já fez isso para você. Você recebe tudo pronto e já pode começar a divulgar, inclusive com o seu próprio gerenciador de contatos, que vai permitir que você acompanhe todo mundo que está entrando na sua lista. Mas, além disso, você também pode personalizar esse endereço aqui do seu site para ele ficar algo mais amigável, né? Porque aqui agora ele está como site e uma numeração. Então, vamos vir aqui em configurações. Aqui você vai ver que é aquela mesma tela que você preencheu seus dados, né? Mas você vai vir aqui nessa aba. Agora tem outras abas aqui, está vendo? Então, você vai vir aqui em detalhes de publicação, vai descer aqui e você vai encontrar essa opção aqui de configuração de domínio. O domínio é o endereço do seu recrutador, da sua página na internet. Então, você vai clicar aqui em configurar nova URL e você tem duas opções, que é você configurar essa URL que a gente fornece para você gratuitamente, o recrutador.online barra. Aí você coloca aqui o que você quer, por exemplo, meu site OmniLife, por exemplo. E aí, aqui agora ele já mudou para mim. Ou você pode usar um domínio próprio. O que é isso? É um domínio seu. Por exemplo, www.meusiteomnilife.com.br. Certo? É o domínio que a gente recomenda que você use se você for criar anúncios na internet. Você vai anunciar no Google, no Facebook, tem que usar um domínio próprio. É obrigatório, praticamente, você ter um domínio próprio para isso. Ah, eu não vou investir em anúncios. Então, você pode usar esse endereço aqui do recrutador.online barra o que você quiser. Você personaliza do seu jeito. Depois que você configurar o seu domínio, você publica novamente o seu site, pega e atualiza essa informação que você acabou de configurar e ele fica no ar com o seu novo endereço na internet. E aí você pode divulgar aonde você quiser. Aqui, ele já está aqui, com o endereço que eu configurei lá. Agora, seria só eu pegar isso aqui e sair divulgando. Então, aqui na descrição do vídeo, vai ter um link para você conhecer esse tema aqui em primeira mão, esse modelo pronto. Você pode clicar aqui e ver na tela do seu computador, na tela do seu celular, esse modelo pronto. E vai ter um link também para você clicar e criar sua conta hoje no Recrutador MN para você criar sua própria página do OmniLife e começar a recrutar pela internet ainda hoje. Em menos de 10 minutos, tudo pronto para você começar a trabalhar de forma profissional com a sua rede pela internet. É isso aí. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários ou falar com a nossa equipe de suporte por via WhatsApp ou por e-mail. A gente responde você o quanto antes. Tá certo? E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.